E como eu queria hoje, hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim Eu quebrei, o meu comércio quebrou Sabe por quê? Porque nós já quebramos E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima E eu não vou ouvir deles isso mais Se quebrou ou não quebrou Porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês Mas principalmente de quem vocês amam Então essa vem a minha resposta Que eu repito de novo, não que eu queira que ninguém quebre Mas como eu queria ouvir agora, do meu irmão e do meu pai Um menino de 33 anos de idade, que deixou duas filhas, a mulher E eu queria poder escutar isso deles na hora que terminar essa live Obrigado 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 Obrigado